O que vem hoje? Vencemos! Eu só queria cantar uma música primeiro, Nico. Calma aí, vou te apresentar. Não chores por causa de mim, Argentina. É, deixa eu falar uma coisa também. A gente tem que reconhecer a grandeza do adversário, a grandeza de Lionel Messi e sabendo que Neymar não viria jogar a Copa América, também não veio se jogar a Copa América pela Argentina. Muito gentil. Muito gentil o seu pai. Deixa eu falar, deixa eu apresentar o Nicolas. O Nicolas é argentino, torcedor do San Lorenzo del Magro. Continua torcendo lá, né? Vamos? San Lorenzo del Magro. San Lorenzo del Magro. Diretamente de Neves Aires. Nossa, meu espanhol tá de barra. Eu achei até que se fosse argentino. Olha, Nicolas, você achou que dava? Eu tinha esperança antes do primeiro gol, mas a gente já atacou bem. Mas chegou o segundo e já é impossível. Já o time é bom e não tem isso aí. Mas a gente chegou bem. Mas realmente não está acontecendo o resultado esperado. Olha só, olha só. Aquele negócio que ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor ainda. Agora ganhar da Argentina ao lado do Martins. Diga. É a primeira vez. Eu quero desejar uma ótima sorte ao Nicolas aí. Vocês passam 42 anos sem ganhar nada. Porque... Não, não, não. Fornece, obrigado. Você foi gentil. O Neymar não veio. Você também não veio. Gostei da sua atitude. A mim, ó. Bora no meu coração agora. Parabéns. Homem de caráter. Respeitou. O Neymar não veio também no gol. Também. Não chores por causa de mim, Argentina. Alguém vai fazer algum gol no Alisson? Acho que não, né? Ih, o Brasil não tomou gol ainda. Não acredito que vocês vão comemorar esse assalto. Fomos assaltados no Mineirão. Mas é claro. Dois vexames no mesmo estádio. Isso jamais aconteceria, não é mesmo? Fazer o quê? Dentro de campo não deu pra ganhar. É pênalti que juiz não dá. Os dois gols do Brasil. Foi originado em falta em cima de jogador da Argentina. Mostra aí. Mostra aí o lance completo. Assim fica fácil. Pega o canepa aí. Fala vocês aí. Você... Você tá feliz realmente com o que aconteceu ontem? Você dormiu bem? Dormiu com a consciência tranquila? Porque eu dormi. Sabe por quê? Porque ontem a Argentina deu 14 chutes ao gol. Enquanto o seu, Brasil, seu país do futebol, deu 4 chutes ao gol. A Argentina colocou duas bolas na trave. Teve jogadas de efeito com ele, Lionel Messi. E teve um pênalti escandalosamente não marcado em cima do Otamendi. Enquanto a Argentina, enquanto nós massacravamos o país do futebol. É uma vergonha. Eu dormi bem. Eu dormi tranquilo. E você que tá dando risada? Você que fica me ligando, enchendo o saco e tá do outro lado da telinha aí, dando risada? Ó, eu fico é triste por você ser um modinha. Você é um modinha, né? Não tem coração. Ó, ano que vem tem Copa América de novo. Será em casa. Tem horário em Buenos Aires. A estreia da Copa América vai ser lá. E eu estarei aqui junto com você novamente. Espero que tenhamos um futebol honesto ano que vem. Porque esse ano, ó... Ó, ó, ó... Triste, triste. Triste. Triste.